Foi durante a depressão que você teve Esse contato? Começou ali Você viu o Jesus? Começou ali Começou ali, deu Quando vira a última Esperança Coisas boas acontecendo pra mim A última coisa que sobra É isso aqui Nossa, quebrou a mão dele Acho que foi a faxineira que deixou cair Não, não foi, fui eu mesmo Foi você? Mas Jesus não se importa com isso aí Ele entende que eu não tive maldade Não, por isso que você vai ver o que vai acontecer com sua vida agora Não, faz tempo já, minha vida tá boa É, cara, foi uma jornada Muito longa, assim Mas você era até onde? Sim Até o Zão Eu dos 12 até uns 32 Richard Dawkins Todo o pacote completo Li todo mundo Li todos os Christopher Hitchens Hoje, na verdade, acho que eu escrevo bem porque eu já li Christopher Hitchens Porque ele escrevia bem pra caralho Deus um Delirio, lembra? Entre esses Mal escrito pra caralho esse livro Eu lembro disso Foi a principal impressão que eu tive do Richard Dawkins Caralho, ele escreve mal, velho Eu comprei esse livro pra me exibir só A maior parte dos ateus também É que nem o Capital do Século XXI do Piketty Todos os esquerdos compraram, ninguém leu Só pra carregar na faculdade Ninguém leu aquela porra, cara Ninguém leu aquela porra Mas então você era ateu convicto que tinha lido isso e acreditava nisso E aí o que aconteceu pra mudar de... Cara, um monte de coisas boas quando eu não merecia Mas por que você ligou isso a Jesus? Cara, foi uma jornada pessoal muito longa Foi uma jornada pessoal muito longa De busca de significado E de por que eu tô aqui O que tá acontecendo Tem a ver com a minha depressão Tem a ver com tudo que eu passei Tem a ver com Que sentido que eu tenho aqui E com... Tudo conspirando pra... O meu trabalho dar certo Tudo surgindo e resolvendo coisas Pra eu cumprir essa função que eu tô aqui pra cumprir, cara Mas isso depois de aceitar Jesus? As coisas começaram a acontecer? Mas como é que você ligou isso a Jesus? As coisas acontecerem a Jesus? De antes de eu falar assim, cara Tem coisa demais acontecendo aqui, velho Tem coisa de... E assim... Minha mãe é bem religiosa E eu tenho muitos fãs que são também E eu sabia que... Eu era aberto sobre a minha depressão Porque eu acho importante isso Pra as pessoas saberem que isso acontece A gente já conversou sobre isso no último podcast que a gente fez E eu sabia que tinha muita gente rezando por mim E eu sentia isso E eu tava ali tipo... Caralho, eu tô sentindo isso Tava sentindo força? É Eu sentia que isso me ajudava Isso me fazia bem E... Eu tive um relacionamento prévio também Que ela era religiosa e eu não E... Isso me influenciou Longa história curta Eu tive uma crise bem complicada também ali No fim do ano passado Comecei esse ano E, cara Eu abri a minha cabeça dura e eu senti, velho Mas você viu ou só sentiu? Não, eu não vi, mas eu senti Às vezes o propósito dessa depressão E aí eu comecei a entre... Às vezes foi isso, cara Eu entendo isso Eu entendo que algumas coisas entraram na minha vida pra isso acontecer Hoje eu entendo isso O que você sentiu? Você consegue descrever? Não Força? Não é, né? Também Também E comigo, cara, foi... Foi muito sobre perdão Eu tenho um problema extremamente grave De eu não conseguir me perdoar Eu lembro de tudo que eu errei Tudo que eu falhei E eu listo isso em loop na minha cabeça Consistentemente Não tem um segundo do meu dia Que eu não me sinto maior bosta Que já foi um merda no planeta Terra Mas de coisas bobas ou coisas grandes? Tudo Coisas... Tudo Constantemente Pequenas vergonhas que você passou Na quinta série eu passei uma vergonha lá Falei uma bobeira Você entende por que eu saí de Curitiba? Eu não conseguia existir mais lá Porque todos os lugares tinham uma vergonha Todos os lugares eu lembrava de alguma coisa que eu falhei Que eu olhava e falei Aqui eu falhei Aqui a gente se fudeu por minha causa Porque eu sou ruim Constante Eu tenho isso na minha cabeça o tempo todo O tempo todo O tempo todo É... E... O perdão O perdão é uma coisa assim de... Eu perdoo os outros muitos muito facilmente Eu não me perdoo Isso é uma coisa que eu sempre falo pras pessoas Eu não consigo ficar puto com as outras pessoas Eu consigo ficar puto com coisas Eu consigo ficar puto com situações E eu consigo ficar puto comigo Mas eu não consigo ficar puto com você Porque eu entendo por que você fez essas coisas Tudo bem Tipo, eu te perdoo nisso E foi uma jornada de eu conseguir me perdoar E parte disso passou Por eu entender que eu estou perdoado Que tudo pode ser Porque na minha cabeça eu tinha coisas que não tinha perdão Tipo, aqui você errou e não tem perdão Você percebeu que já estava perdoado? É Que eu poderia ser Que existe a possibilidade Que perdão também não é assim, tipo Ah, vai ficar tudo bem Tipo, não, é uma jornada Entendeu? Existe a admissão Existe a redenção Existe a expiação Isso é importante Mas isso me ajudou muito E independente da sua vertente A vida de cristão tem certas exigências E tem certos caminhos Tem certas orientações Tem certas recomendações Quando eu comecei a viver isso As coisas funcionaram melhor Que tipo de... E eu... Tipo de coisa Cara, o que quer ver uma coisa simples É saber se perdoar Saber admitir um erro Pedir perdão Passar pelo processo Que não é de graça E voltar a entender que Você está aqui para fazer outra coisa Você não está aqui para ficar sofrendo Você não está aqui para ficar se batendo É... Outra coisa também Tem uma música que eu adoro Toda vez que eu... Antes de eu fazer alguma coisa extremamente séria Eu paro e ouço essa música É The Shattered Fortress Do Dream Theater Que é parte de uma saga toda Do Dream Theater Que é sobre alcoolismo E a recuperação dos doze passos Tá ligado? Os processos dos doze passos De recuperação do alcoolismo e drogas São cinco músicas sobre isso E a última música É Shattered Fortress A Fortaleza Quebrada, né? Que tem a oração De São Francisco dentro É... Let me be the channel of thy peace Sabe qual? Eu não rezo ela em português Aliás, eu não sei como ela em português Permita que eu seja o canal Para a sua presença É, que eu seja o canal da sua luz Onde existir... Enfim Eu gosto muito disso Sempre ressoou comigo Mesmo quando eu não era religioso Eu sempre olhava para isso E eu sentia um sentido nisso Ele já estava lá, né? O homem já estava lá Esse é o meu pai nosso, na verdade Eu... Eu... Para mim ela significa mais... Eu não sei se isso está errado Eu não sei se é um pecado de alguma forma Algum teólogo, por favor Você é novo ainda na religião Está perdoado Faixa branca Eu gosto muito dela Então, assim... Em... O meu trabalho eu encontrei um sentido E... Sei lá, eu não sei mais o que eu estou falando É que isso é um assunto pesado para mim Ainda eu tenho dificuldade de falar disso Ainda eu não consegui formatar isso tudo É uma história bonitinha As coisas que mudaram na vida Assim, hábitos, práticas, rotinas Tudo, cara Tudo de... De eu entender que tem um significado De eu entender que eu estou aqui para fazer alguma coisa E eu realmente acho isso E eu sei que isso é meio maluco, assim Para algumas pessoas Mas eu realmente acho que eu estou aqui para fazer isso, cara Hoje em dia você consegue ver uma coisa que está muito errada E continuar com a paz de espírito, assim De... Cara, eu consigo aceitar que eu não vou resolver tudo Boa Eu literalmente tatuei isso na minha escala para eu lembrar É um bom primeiro passo Tem que tatuar na barriga, né? É... Não, está aqui É parte do... Você não consegue ler É parte do... Cara, esquece de ler Não, não é... É... Tem uma lógica É que está nas minhas costas Porque assim, eu vou estar fazendo Eu não vou parar para te explicar Eu coloquei nas minhas costas Porque você está vindo atrás de mim E você vai ler e entender Entendeu? Mas eu vou ler É É para você entender, não é para mim Eu já sei Ah, tá, entendi É uma mensagem É uma mensagem para quem está atrás Eu estou indo Então você é o líder Entendi, entendi Então você entende Eu não vou parar para te explicar Eu estou indo fazer Se você está confuso Só lê aí e você vai entender Se você não entendeu Só vem junto Até a mensagem de paz do cara É... É meio... Eu não entendo que eu vou resolver tudo Mas eu estou constantemente pensando Qual que é a maior briga Que eu consigo entrar Que eu consigo vencer Tem umas brigas que eu não consigo Tipo, sei lá Vamos fazer o impeachment do Lula Eu não vou conseguir fazer isso amanhã Não dá No longo prazo, talvez Agora, qual que é a maior briga Que eu consigo entrar essa semana E ganhar alguma coisa? A resiliência cristã Ela ensina de estar confortável Mesmo quando tu está uma merda Não que você não vai fazer nada Mas enquanto ainda está uma merda Eu tenho... A minha parte de espírito vem de dentro, né? Eu não dependo desses fatores externos Para ficar... É... Eu estou sempre procurando, cara Qual que é a maior coisa que eu posso fazer A coisa que mais tem significado Mais tem importância E que eu consigo vencer E construção de valsa, é E que eu consigo vencer E que eu consigo chegar lá E fazer a diferença, entendeu? Tipo, sei lá Ah, foi uma guerra na Ucrânia Tem o que fazer Bicho, se eu pegar um fuzil e ir lá Não vai te dar porra nenhuma, velho Desculpa Eu tenho limite, cara Lá tem inverno Eu vou morrer Desculpa Conheça a sacocheio.tv Aqui você encontra programas Bons demais pro YouTube Sendo assinante do sacocheio.tv Você vai ter acesso aos seguintes programas Desinformação Ao vivo, às segundas e quartas Às nove da manhã Muito bom dia pra você que está ouvindo O Desinformação desta segunda-feira Tarja Preta FM Ao vivo, sábados quinzenais Às dezesseis horas Estamos de volta no Tarja Preta FM Nesse sábado Nota Sobre Notas Nosso programa musical apresentado ao vivo Pelo Tiago Carvalho Aos sábados quinzenais Às vinte horas Muito bem, queridos Da Saco Cheio TV Está começando Nota Sobre Notas Seu programa musical E os clássicos Cagando e andando Toda quinta-feira E podcast Saco Cheio Toda sexta-feira Em dois mil e vinte e dois Graças aos assinantes Nós construímos o nosso estúdio E passamos a transmitir Alguns programas ao vivo Sempre que estivermos no ar Esse banner vai aparecer na plataforma É só clicar e acompanhar Fazer uma empresa de entrega Frete Além disso, você terá acesso A todos os podcasts feitos Desde 2019 Para você que quer baixar os episódios E ouvir offline Basta clicar nesse botão Cada podcast tem um link De RSS feed privado E exclusivo para assinantes É só adicionar no seu aplicativo favorito Acessar com seu login Da Saco Cheio TV E você vai poder baixar Qualquer episódio Para ouvir onde quiser Para participar dos grupos de Telegram Basta clicar nesse botão E clicar em Grupo do Telegram Lá você vai se manter atualizado Sobre os últimos episódios lançados Saber quando estamos ao vivo E receber avisos gerais Além desse grupo principal Alguns podcasts Têm grupos exclusivos Como é o caso do Tarcha Preta FM Que você acessa clicando nesse botão E por lá você pode nos ligar E participar ao vivo com a gente Outro benefício para os assinantes É o grupo do Aderiva Podcast Lá você pode enviar a sua pergunta Para o convidado do dia E terá prioridade Em relação a quem acompanha Pelo YouTube E para saber quando a sua assinatura Vai expirar É só clicar aqui E tem assinatura E lá você terá Todas as informações que precisa Esse é o sacocheio.tv Obrigado por assistir Tchau.